A resolução do CONAMA é um absurdo, já entramos com o PDL, projeto de decreto legislativo que visa derrubar os efeitos, já entramos também, Paulo Teixeira e eu, PT, no STF, exatamente com uma ação, uma DPF contra essas decisões, e é um absurdo, se mudou através de uma medida provisória a composição do CONAMA para reduzir a participação da sociedade civil para fazer essas barbaridades. Eu acho que essa é uma das boiadas do ministro do meio ambiente do atual governo federal. Por isso nós reagimos imediatamente com o PDL e espero que o Supremo Tribunal Federal, também defecida pelo bom senso, que é proteger nossos manguezais, nossas restingas, a nossa orla inteira até para garantir o turismo, e, portanto, não há nenhuma contradição. Podemos crescer, desenvolver e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Essa é a inteligência moderna. Infelizmente, o atual governo continua se pautando pelo que há de mais retrógrado e mais antigo.